O meu futuro casamento tinha acabado, eu tava triste, meu emprego que era de sociedade com as sogras, sociedade não é um negócio bom, com sogra, então você imagina. Cara, então a gente vai começar antes ainda, Wesley. Tudo isso, o negócio tava acabado. Vamos começar antes ainda, porque você tava pra casar com quem? Você tava pra casar com quem e por que que acabou? A intenção era casar, eu namorava com a Sandra Freitas, a jornalista. Sandra Freitas? A Sandra, cara, eu não sabia, cara, velho. Ô, meu Deus do céu. Esse capítulo ia ficar de fora, cara, não dá? Sandra Freitas, minha amiga, quase casou com o Wesley Sato. Não, não é casou, gente, já foi namorado, mas como a gente era de igreja, a intenção sempre é levar o negócio a sério, não é verdade? A gente namorou, velho. Mas chegaram as vias de fato, mesmo sendo de igreja? Eu acho que eu era de igreja, não podia não. Não podia não? Podia não, podia não. Eu escolhi esperar, então. Não, eu era forçado a esperar. Escolheram o que eu tinha que esperar. Eu era apaixonado pela Sandra e a gente tinha um relacionamento longo, de muitos anos. Eu era sócio da mãe dela na escola de inglês, SpeakFest. E um dia a sociedade acabou, o namoro acabou, tudo acabou de um dama de, como é que fala, de dimensões épicas dentro do mundo religioso que eu frequentava, né? Não teve nem sexo, nem droga, nem rock and roll. Mas teve uma fofoquinha ali, outra ali, que deu uma confusão. Enfim, nesse dia que meu mundo acabou, meu mundo caiu, eu resolvi trabalhar com televisão. Falei, quer saber uma coisa? Não estou mais na igreja. Não estou mais com compromisso com ninguém. Estou perdi meu emprego. Vou fazer o que eu gosto devido ao que eu quero. Primeira coisa, sair da igreja. Segunda coisa, resolvi realmente abraçar uma carreira de jornalista. Eu era jornalista, tinha formado em jornalista. Porque a minha Sandra, a gente entrou na faculdade muito movido pela vontade de ser artista. E no nosso meio, a gente não podia ser artista, não podia ser ator nem atriz naquele tempo, dentro de uma igreja evangélica um pouco mais rígida. Então, a televisão, o jornalismo, era algo bem parecido com isso. Então, por ali a gente entrou. E, graças a Deus, tanto eu quanto ela, nos achamos jornalistas, nos encontramos jornalistas e gostamos da função. Mas eu não exercia. Eu era simplesmente, não era simplesmente, eu era integralmente sócio da mãe dela na escola de inglês. Uma escola que crescia, nós tínhamos três escolas de inglês. A minha... Speakfest foi uma grande... É, foi grande. Então, a minha área de jornalismo, assim, meu sonho de jornalismo, estava lá escondido. Quando tudo isso acabou, eu falei, vou ser apresentador de televisão, vou ser famoso e agora ninguém me segura. Mas não sabia nem para onde começar. Aí, em casa, curtindo doido de cotovelo, curtindo tudo quanto é coisa ruim, assistindo televisão, eu vi o Mauro Júnior. E eu falei assim, pô, esse cara está fazendo um negócio que não tem vitória, que é mostrar as coisas boas do Estado, dos empresários, do mundo empresarial. A gente só mostra buraco de estrada, coisa ruim. A gente não massageia o ego do capixaba. E a terceira ponte acabou de ser inaugurada, o shopping acabou de ser inaugurado, muita coisa boa para mostrar. E se eu fizesse um programa ao estilo Amaury, que mostrasse as coisas boas do Estado? Só o lado bom, só o lado bacana, só o lado empreendedor, em contrapartida com os outros jornalistas que faziam o lado de comunidade. E assim, eu fiz um projeto e bati na porta de todo mundo. Gazeta, TV Vitória e nada, ninguém me recebia. Menina, ninguém me recebia. Não, nem recebia. Eu era o inúcio desconhecido, lá de Vila Velha, que era lá de Vila Velha, antes da ponte era assim, depois que a ponte juntou tudo. Enfim, nada dava certo. Aí um dia, reclamando da vida com Cid Lucas, fotógrafo. Falei, é Cid, eu tenho um projeto aqui para entrar na televisão, fazer um programa bacana. Ninguém me recebe. Fui lá no Américo Buaiz, o homem nem me recebeu. Não passei da porta. Gazeta, não passei dentro da recepção. Estou enjoado de mandar currículo já. O que eu faço, rapaz? Não sei o que eu faço para São Paulo, para o Rio. Aí ele falou, rapaz, o mundo é das mulheres. A hora que você entender que o mundo é das mulheres, você vai conseguir trabalhar muito mais. Eu falei, que conversa é essa? Parece título de filme de sessão da tarde, né? O mundo é das mulheres. Aí ele falou assim, não, rapaz, quem manda é mulher. O moleque decide compra, o moleque decide tudo. Américo Buaiz não te recebe? Procura a mulher dele. Eu falei, quem é a mulher dele? Tânia Buaiz. Ela tem um programa de TV chamado Questões e Domicílios. Eu falei, eu sei quem é. Vai lá, ela tem uma loja na Leixo Neto. Vai lá e fala com ela que você tem um programa de televisão que é para levar para o marido dela. Rapaz, eu peguei aquele conselho biruta e fui. Com a pastinha embaixo do braço. Foi lá, dona Tânia. A senhora, ai querido, sou eu, sou eu, sou eu. Eu sentei, conversei com ela e falei, Tânia, eu tenho esse projeto aqui para o seu marido. Ele não me recebe, eu não conheço ele. E o negócio está parado na gaveta. Mas eu tenho certeza que isso aqui vai ser um sucesso a hora que ele está no ar. E ela teve manchete na época. Ela tomou um café comigo, a mãe do Marcos Boaz, né? Tomou um café comigo e me recebeu super bem. E falou assim, gostei de você e gostei do projeto. Vou levar isso para o Mequinho hoje. Aí ela levou para o Mequinho e em três dias eu estava contratado. Caramba! Eu estava estreando o primeiro programa independente que eu estreei também. Mequinho não me contratou me dando salário não, viu? Mequinho era Mequinho naquela época já, né? Beijão, Mequinho. Então, eu tive um contrato onde eu entrava com todo o trabalho. Na verdade, nós dividiríamos o lucro, sendo que 30% era meu e 70% era da TV. Ok. Eu pensei assim, pior que pode acontecer, vender meu carro. Que era a única coisa que eu tinha, um Gol. Vou vender esse carro e eu pago prejuízo desse trem se não der certo. Mas eu vou entrar. Entrei. E para minha sorte, na primeira semana que o programa estreou, já entrou um patrocinador grande que era a Rio Sul na época. E assim foram entrando, resumindo, foi o programa que a maior audiência teve na história da TV do Espírito Santo. Foi o programa que mais gerou lucro. Teve Vitória, teve uma época que todos os programas dela juntos, somados, não davam o meu faturamento. Então, a gente teve assim, na TV Manchete ainda, né? Na época era TV Manchete. Você lembra qual foi a primeira matéria que você fez? O programa Gente que é Manchete. A primeira matéria que eu fiz foi com a chegada de um voo de argentinos ao Espírito Santo. Que a Varig estava trazendo, Varig Rio Sul. Varig, cara, olha só. Valdemar Nilson estava trazendo uma delegação de argentinos para o Espírito Santo para conhecerem as nossas belezas, aquela coisa todinha. Foi a primeira matéria que eu fiz. E essas pautas chegavam em você como? Você prospectava ou chegava alguém do comercial da Varig e falava... Era tudo muito rudimentar, não tínhamos nada disso. A produção era eu, Eliane Salarino, que hoje moro nos Estados Unidos, que também não conhecia nada de televisão, e ela abraçou a causa junto comigo. Então, a gente ia perguntando mesmo o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Américo Boaz, pai, me ajudou muito. Porque ele sabia das coisas e ligava para mim, ó, vai acontecer uma festa em tal lugar. Gilberto Michelini vai refazer um jantar, eu vou te levar lá. Então, Américo, pai, me abraçou como um filho mesmo. Eu fui tutorado por esse homem maravilhoso aí durante 10 anos da minha vida. Todos os dias, de manhã, eu tinha que tomar café com ele na TV Vitória. Às 10 horas da manhã. E um detalhe importante, né? Quando eu cheguei em Vitória... Todos os dias, não, mas toda segunda-feira eu lembro que sim. Quando eu cheguei em Vitória, já era Record, TV Vitória. E um dos primeiros programas que eu assisti foi você. E aí eu olhei, me deparei... Eu precisava conhecer as pessoas daqui, porque eu era dono de restaurante. Eu estava iniciando minha carreira de humorista. Eu lembro. Chegou o restaurante, essa coisa toda. E aí eu precisava... Quando eu comecei a assistir o teu programa, a primeira vez que eu vi, eu olhei e eu disse, caramba, esse programa deve ser o programa do Amaury Júnior, o concorrente do Amaury Júnior, na Record. Eu achei que era um programa nacional de tanta qualidade que tinha um programa. Depois que eu vi que as entrevistas, a maioria eram das pessoas daqui, aí eu percebi que era você. E depois eu te conheci, depois eu fui conhecendo as pessoas. E o teu programa me ajudou muito a conhecer as pessoas, a tratar as pessoas pelo nome quando elas chegavam no restaurante. Aquelas pessoas que você entrevistava. Aí você já sabia quem era, né? Eu já sabia quem era. A pessoa sentava lá. Olá, tudo bem? Doutor Newton Baiano, que foi um cliente que era deputado. Estava sempre no nosso programa também. Doutor Newton Baiano, como falou o senhor, tudo bem? Parabéns pela viagem que você fez. Chamava a pessoa pelo nome, então você me ajudou pra caramba. Era uma coisa muito legal. Estou citando o doutor Newton Baiano assim. Agora, que loucura. Eu não sou saudosista, não. Eu não acho que o melhor já foi, essas coisas, não. Eu acho que o melhor sempre está por vir. Eu nunca acho que eu fiz o melhor. O melhor eu acho que eu vou fazer amanhã. Então, eu vou fazendo as coisas sem ter consciência do que elas significam, às vezes, para aquele momento. E assim foi com aquele programa. Quando o programa terminou, e afastou-se alguns anos já de que ele já foi, que ele terminou, né? A última edição foi em que ano? Ele foi 10 anos, correto. Então, foi de 94 a 2004. Foi isso, né? Cara, ele parece que foi bem mais. Foi tão marcante. Então, ele foi um programa tão marcante, tão marcante, que depois que os anos vão se afastando, a gente vai vendo que as pessoas têm a música na cabeça até hoje, elas lembram de detalhes até hoje. O programa ajudou cada um no seu momento. E assim, por eu ter sido criada na igreja evangélica e vindo com aquela... E até hoje eu tenho, eu não sou mais religioso, sabe? Eu não frequento igreja nenhuma, eu não tenho mais nada a ver com vínculos religiosos. Você separou de Sandra e de Jesus também. Você separou dos dois. Jesus não. Não, não da igreja. Jesus é o pastor. Você separou de Sandra e do pastor. De Sandra e dos pastores. Então, digamos assim, eu levei para mim o que eu tinha aprendido, não é verdade? E eu pedia muito a Deus que meu programa não fosse uma... Como é que fala? Uma arma, um instrumento de separatismo, sabe? Mostrar o lado rico e o lado pobre. Tipo assim, aqui é melhor, aqui é pior. Sabe aquela coisa assim que faz essa coisa de separação de classe, sabe? Tinha muito medo disso. E a American Boy Spies também. Ele falava comigo. Teve alguns perrengues assim com o... Não, ele falava comigo. Cuidado com essas cenas de muita comida na mesa. Com essas cenas de muita fartura. Isso pode agredir quem está passando fome. Então, a gente tinha algumas preocupações assim no programa. Então, uma das primeiras que eu tive era o seguinte. Perguntar sempre, como é que você ficou rico? Como é que você chegou? Como é que você chegou até aqui? Para poder dar sempre a ideia de que nós estávamos ali mostrando que tem um caminho para mostrar que a riqueza não existe pela riqueza. Existe um caminho que... Então, um lado... Será... O... Tá...